Caralho Calma ai, eu estou fazendo meu guia Mas eu termino Vamos tentar, vamos explorar esse universo ai mano Tem que tentar fazer build de suporte para todos os heróis Porque é assim que joga a Dota Qualquer outra função é chata, suporte é legal E suporte e tanque são os melhores Porque pode ir para as porradas e foda-se Eu vou bugar meio de todo mundo falando Que porra é, esse cara pegou o Rift King Confia mano Confia mano Tem ravens entre vocês Ravens, seu King está aqui Nao A aquec Ae Ae Muito bom Exatamente, eu penso exatamente assim Olha lá a Ward O último pixel que tinha para ser a Ward A gente achou Vem, peçado Eu passei entre vocês Agora Vem! Vem! Quem é osso? Vem! 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 Não vai ser gananciosa Não vai ser gananciosa Mas não compensa não, é muito caro para fazer para ele Vem! 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 Se inscreva no canal. 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 E aí? 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 E aí 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 Não tem nada agora mesmo Você é louco Que patético Que patético Que patético Que patético Puxa aí o suporte para brigar Puxa aí o suporte É por isso que é bom jogar suporte de força É maravilhoso Que patético Música 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 Tchau, tchau. 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 Tchau.